Não adianta tentar se esconder Sem querer dizer que senti algo em você Não estás só, nunca mais quero ver Teu sofrer, dê um sorriso Gosto de você E é mais forte que a luz do sol E é mais lindo que o mar O que a gente pode sentir É mais que o ar E é mais forte que um temporal E é mais doce que o mel O amor enche o coração Quando Deus está Não adianta correr Pois fugir de você Não dá em nada Porque se perder Ouça a canção Emoção de saber Que em você Há um caminho Basta percorrer E é mais forte que a luz do sol E é mais lindo que o mar O que a gente pode sentir É mais que o mar É mais forte que um temporal E é mais doce que o mel O amor O amor enche o coração Quando Deus está O amor de Deus está no ar Pra ser feliz e respirar Todo esse amor basta só querer O amor de Deus está no ar Pra ser feliz e respirar Todo esse amor basta só querer Todos esse amor É mais forte que o mar É mais forte que o mar